O Dia Nacional do Ciclista é comemorado em 19 de agosto. Esta data foi estipulada em memória ao ciclista brasileiro Pedro Davidson, que há sete anos foi uma vítima do trânsito brasileiro quando foi atropelado em 2006, enquanto pedalava no Eixo Sul, via expressa da capital federal, que é fechada ao tráfego de veículos aos domingos e se transforma em uma área de lazer. O biólogo estava na faixa central da via, onde não é permitido o tráfego de carros, quando foi atingido por um motorista embriagado. O dia 19 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Ciclista, em função da morte, do atropelamento em 2006 de Pedro Davidson em Brasília. Isso houve uma comoção geral na capital, que originou a Câmara dos Deputados a criarem o Dia Nacional do Ciclista. Também é comemorado em abril, 15 de abril, o Dia Internacional do Ciclista. Então, o ciclista tem essas duas datas de comemoração, que faz com que a mídia divulgue, o governo, tanto municipal e estadual, fazem campanha nessas datas, fortalecendo a visão do ciclista no trânsito. Quando se fala em dia de comemoração aos ciclistas, inevitavelmente entra em pauta a palavra segurança. E esta é uma das bandeiras defendidas por aqueles que fazem desta prática um estilo de vida. A gente é muito bem recebido fora da cidade de Limeira também. Isso é muito legal, essa interação de cidades, grupos de ciclismo. A polícia militar fora da cidade também dá um apoio muito legal para a gente. Onde a gente vai, a gente tenta entrar em contato com a polícia, para saber as rotas, se são seguras. E a polícia realmente sempre dá apoio nesses passeios. Além disso, o ciclismo também tem benefícios comprovados, o que é definido como uma verdadeira academia a céu aberto. O bom do ciclismo rural é que é uma academia, a céu aberto. Você tira o estresse, você melhora o condicionamento físico, saúde. Quem tem problema de colesterol, abaixa. É uma academia a hora livre, na qual uma hora você coloca um esforço máximo para fazer uma subida. Em outra hora você já tira um respiro em uma descida. E é uma amizade muito grande que você faz ao longo desses pedais e dessa trajetória que o Limeira Bike Club faz, interagindo o ser humano com a máquina que é a bicicleta. O Limeira Bike Club vem como mais uma opção totalmente de graça para quem quer se tornar um ciclista e se aventurar nas diversas opções. Novembro comemora 10 anos. Ele foi formado por Luiz Orlando Bruno, que há 6 anos foi vítima de atropelamento na Bandeirante, na Via Bandeirante, num passeio juntamente com mais outros dois ciclistas. Infelizmente foi vítima fatal de atropelamento. Por um período nós ficamos como membro do conselho do Limeira Bike Club, na frente do Limeira Bike Club, e agora o presidente atual é o Tiago Pacolo. O Limeira Bike Club O Limeira Bike Club O Limeira Bike Club